E agora a gente muda de assunto. Primeiro dia de aula para uma criança pode provocar muita ansiedade, mas não só para o pequeno aluno não. Os pais também ficam apreensivos, por isso a adaptação é um processo importante para que o desenvolvimento escolar aconteça da maneira mais natural possível. O primeiro dia de aula na vida da criança costuma ser um dia de tensão, choro, mas aqui nessa escola de educação infantil é diferente. A criançada brinca, se diverte e até dá entrevista. O visitante vai lá do aquele jeito. Tudo bem que cá entre nós é um pouco difícil entender o que os pequenos dizem. Eu tenho uma ideia de brincar de carrinho. Natália mostra que ali é ela quem manda. Eles iram, eles correm, eles falam e lá e correm. Qual que é a brincadeira aqui que está acontecendo agora? Ah, eles estão brincando de cozinhar. Eles pediram para brincar de casinha, cozinhar, daí a gente já ofereceu e eles já se viraram. Já colocaram a mesa sozinhos. E essa aqui é a nossa cozinheira. Ela está até de avental. Olha ali para a câmera, Manuela. Mostra lá o seu avental, que ela está querendo não só brincar de cozinha, mas também de repórter, não é isso? É, esse entrosamento todo é resultado do trabalho da equipe pedagógica da escola. A gente, durante uma semana, a gente vai fazendo uma carga horária reduzida e na próxima semana a gente revisita essas situações. Se tem alguma criança que precisa um pouco mais de tempo, ou as crianças que já estão adaptadas, eles mesmos te ajudam na adaptação. Além dela, a psicóloga que faz parte da equipe orienta os pais para que o primeiro dia de aula do filho seja uma experiência agradável. Na adaptação a gente já faz uma conversa com a família. Tem uma entrevista individual para a família conhecer a escola e a escola conhecer essa família, esses hábitos da criança. Então, por isso tem essa relação. O primeiro dia de aula aqui na escola é um dia de carga reduzida. Tem aqueles alunos que se adaptam e vão se divertindo e tem aqueles que já estão com a mala nas costas para querer ir embora. É o caso do nosso amigo? Amigo. Como é seu nome? Diogo. Diogo, você está querendo ir embora, é isso? É. Por que você quer ir embora? Você não está gostando de brincar aqui na escolinha? É. Não? É, não gostou. Mesmo assim, ele é gentil e mostra o que trouxe dentro dessa estilosa mochila. Ele trouxe uma garrafinha de água, ó, né? Está o nome dele aqui, Diogo. O primeiro dia de aula é assim. São esperados todos os tipos de reação. Eles brincam, dão risada, ficam um pouco tímidos quando percebem que estão sendo gravados. E assim parece que o tempo nem passa. Mas na hora de ir embora, essa é a reação ao reencontrarem os pais. Momento de ansiedade e alegria também para os papais. Os filhos me surpreendem, né? Porque eu estava na expectativa, ah, já vai acordar muito cedo, já vai ter aquele rancinho. Mas não, ela abriu um sorrisão. Hoje é meu primeiro dia, eu é hoje, já se vestiu bem faceira. E aqui ela entrou na salinha, tipo, não olhou nem para trás. A provê falou assim, dá um beijinho na mãe dela, veio, dá um beijinho. Então, não surpreendem, realmente, fiquei bem feliz.